O Natal já vem chegando, que prazer e que alegria Em seu lar vamos entrando, com esta linda melodia Vamos todos festejar, esta data, este dia E assim vamos cantando, para as filhas de Maria Jesus Cristo, Rei do mundo, do céu, da terra e do mar Abençoe nossas vidas e proteja o nosso lar O Natal já vem chegando, e o ano novo também Vejo as estrelas brilhando, no infinito muito além Refletei meu pensamento, a estrela em Belém Anunciando o nascimento de Jesus, o nosso bem Jesus Cristo, Rei do mundo, do céu, da terra e do mar Abençoe nossas vidas e proteja o nosso lar